A CIDADE NO BRASIL O Imbra, de uma vez, com lágrimas se fez, a história deve-se em eles não lindar. O Imbra das canções, tão meiga que nos pôs, os nossos corações a nu. O Imbra dos doutores, para nós os teus cantores, a fonte dos amores és tu. O Imbra é uma lição, de sorte e tradição, porém é uma canção que agrou a faculdade. O Imbra é uma mulher, só passa quem souber, e aprende-se a dizer saudade. O Imbra é uma lição, de sonho e tradição, porém é uma canção que agrou a faculdade. O Imbra é uma mulher, só passa quem souber, e aprende-se a dizer saudade. O Imbra, só passa quem souber, e aprende-se a dizer saudade.